E aí pessoal, beleza? Com o Flávio daqui para mais um vídeo de Master League para vocês E hoje só tem jogo importante Vamos ter a série A-Team e a Team Cup Pois é, semifinais da Copa da Itália Team Cup, jogos importantes Não podemos perder de jeito nenhum Esses jogos Então sim, bora para o episódio Iremos ter dois jogos seguidos contra a equipe do Milan Um pela Serie A-Team como é agora E o outro vai ser pela Copa da Itália Semifinais da Copa da Itália Lembrando que as semifinais é só um jogo apenas Rolala, bola, começa o jogo Valencia Vai levando, vai carregando Valencia, o cara é habilidoso, mano Esse equatoriano é habilidoso demais Levantamento para a espinaçula de cabeça Afasta as lagas Pega o goleiro Soteudo, na jogada que ele sabe fazer Bate o burro A bola tirou a tinta da trave Bola passou muito perto e quase abriu o placar Vamos lá, aperta Isso, a Arp quase roubou a bola Mas lá vem eles Toma cuidado Lá vem eles Smiling, por favor Não fica para trás não Ele perdeu o lance Olha ele chegando O Fusato deixou o gol aberto Soteudo de canhota Pega, Dona Aruma Está complicado E eu tenho que fazer a substituição Bem, vamos tirar quem? Felipe Melo Para colocar o Gozi E eu vou tirar o soteudo E vou colocar o Jesus Corona Porque eu estou sentindo que o soteudo Não está muito bem hoje Bora ver se funciona Vamos lá, Valência Valência Vamos lá, é o último lance Valência O homem resolve O homem é um mito A lenda É o nome dele O cara resolve O cara Mano Que contratação que eu fiz Eu estou orgulhoso Eu estou orgulhoso deste cara Deste mito Desta lenda A jogada de saiada Foi perfeitamente concluída com um gol E foi no finalzinho Para sacramentar A nossa vitória contra o Milan 1x0 Fora de casa Suado Na raça Complicado Melhor estilo Roma de ser No estilo complicado Suado Virada histórica Lembrando aquela virada histórica Contra o Barcelona Que também foi suado É a nossa identidade É isso aí Dá-lhe Roma Para cima deles É vencer este jogo E vencer o outro O nosso dilema é vencer 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 Ganar Ganar E ganar E lá vem o Espinaçola Vai tentar fazer mais um gol Para deixar mais amplo Para cá Espinaçola Pega a dona Roma E deixou Escapar Que isso goleiro Faz para o Sol Que isso mano Que lance foi esse Espinaçola pegou Largou Depois pegou Depois largou de novo Que isso velho Caraca 1x0 Vencemos a raça É isso aí Força Roma Meus amigos Está a escalação Para o jogo Contra a equipe do Milan E o capitão É o soteiro Mas só que eu vou passar Para o Felipe Melo Hoje Porque o Felipe Melo Ele é o cara das decisões Mano E eu Acho que Eu vou colocar ele Eu vou colocar de certeza Para cima dele Vencemos a raça Onde es A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL O goleiro fica com ela, espinaçola, vai, vamos lá, Gerson, vai levando, Gerson, deu um menino no peito, lindo, 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 incrível, sensacional, comproção, Gerson. Uma pintura, o gol mais bonito da liga da Itália até agora, uma pancada, um golaço de Gerson brasileiro. Chupa, vamos lá, jogo contra o narco, escutei minha raiva, escutei minha raiva que eu estava sentindo até agora, para cima deles. Olha o Juan moscando, Fusato, Fusato duas vezes, afasta para longe, Smiling, boa, Dani, é o Fusato brasileiro duas vezes, tem que respeitar, tem que respeitar o Fusato. Vamos lá, Soteudo, vamos lá, Soteudo, vamos lá, Soteudo, Soteudo abriu, bateu, pega o Merete. Soteudo vai levando, no melhor estilo dele, cortou, trouxe para a direita, bateu para o gol, pega o Merete. Um lindo lance, jeito que ele sabe, cortou e bateu para o gol, quase fez. Soteudo, mais uma vez, vamos lá, perdeu a bola. Soteudo vai levando, vai carregando, no meio de toda a marcação da Napoli, pega mais uma vez, Merete. Uma linda jogada do Soteudo, que duelo, Soteudo contra Merete. Smiling, vai bater, dá, Smiling, golaço! Que golaço do Smiling, não é o primeiro que ele faz assim, cara. Que golaço do nosso Smiling. A jogada que vocês sabem, aquela jogada ensaiada de Leves, bateu para o gol e caixa lá dentro. E que golaço, mano, mais um para a lença do nosso lateral, artilheiro, Smiling e Spinaçula são os nossos laterais artilheiros, né. E só fazem pinturas. Que, mano, que sensacional. Eu estou bem demais de laterais, cara. Falo com propriedade, eu estou bem demais com laterais. De Seco roubou a bola, vai levando. Olha o Edir de Seco, olha o Edir de Seco fazendo furdunzo. Vai levando o nosso centroavante, 77 toneladas, bateu para o gol. Quase. E Spinaçula, para Smiling, os nossos laterais de excelência. Vai tentar mais uma vez bater para o gol, mas só que dessa vez, mandou longe, mandou longe. Mano, vou fazer a substituição aqui, vamos tirar o nosso de Seco, vamos colocar o Huang. É isso aí. Vamos tirar o Soteudo, vamos colocar o Pedro Rodrigues. É, eu vou tirar o Gerson, vou colocar o Gottsi. Da equidade. Ó, Jesus, Corona está livre, vai bater para o gol, exagerei na força. Agora a culpa foi minha. Exagerei demais na força. Bem, 1x0 está bom demais. Vencemos a Nápoles. Estamos vencendo a Nápoles em casa. Está bom demais, cara, está bom demais esse placar. Vamos lá, Gottsi. Gottsi evitou que saísse a bola. Vamos lá, Huang, briga por ela. Boa, Huang, boa, Huang, boa, Huang. Olha o passeio no Gottsi mais uma vez. Vai levando. Outro cruzamento, levantamento para Pedro. Tentou pegar essa bola, tem que chegar de primeira, mas não conseguiu. Espinaçola roubou. Tocou no Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues para o Huang. Abriu, tem espaço, bateu para o gol. Quase ele faz. Quase, mas quase, mas quase que o Huang faz esse gol. Nós vencemos 1x0, isso que importa. Que maravilha, que felicidade. Vamos focar nessa liga. Jogo contra o Torino, fora de casa é complicado. É complicado, sim, eu vou admitir. Mas, vamos enfrentar esse inimigo cara a cara. Para cima do Torino, minha gente. Lá vem ele, smiling. Já deu um toque ali no cara, hein. E é falta para eles. Tem que tomar cuidado. Levantamento. Afasta, espinaçola, boa. Zaniolo. Vamos lá, Zani. Vamos lá, Zani. Vamos lá, Zani. Pega o goleiro, olha só. Para o rebote, de seco. Não estava muito perto, mas o goleiro em dois tempos pegou. De seco dominou. Vai partir para cima. Vai para onde está livre de marcação. Só que eu do perdeu para a marcação. Ai, que droga. Lá, o Torino. Vamos lá. Tira daí, Gerson. Ô, Gerson. Olha para tirar dali, Gerson. Ele mandou de volta para o Fusato. O que foi isso? Marling. Zaniolo, Zani, 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 Zani. Tentando de seco. Interceptado o passo do Zaniolo. Vamos lá, forte. Passo reto. Lá vem a equipe do Torino. Vamos lá, Gerson. Fecha. Boa, Gerson. É isso aí, meu caro. É de seco. Bom lance. Bom toque no soteiro do Vaz. Chega em ótimas condições. Bateu para o gol. Pega. Sírigo que está no Torino. O que é isso? O Sírigo está no Torino, velho. Tô louco. Vamos lá, bota em roubo essa bola. Vai carregando até onde pode. Soteu do. Consiga. O Sírigo vai dar marcação. Vai levando. E é, Gerson. Soteu do. Olha só. Olha o rebote para fora. Soteu do. Vai levando. Abriu. Bateu para o gol. Do jeito que ele sabe. Do jeito que ele sabe. Com sua excelência. Com seu toque de classe. Daquele, mano. Que dá aquele efeito perfeito na bola. Mano. Que cara, velho. Que jogador é esse? Que máquina é essa? Que lenda é essa? E é, Ferson. Soteu do. O mito. Olha o Soteu do. Vai partindo para cima. Deixou todo mundo para trás. Mas que homem. Bateu para o gol. É. Foi meio estranho. Mas tudo bem. Zaniolo. Recuperou. Vamos lá. Zaniolo. Cruza essa bola. Virou o jogo para o Gerson. Sem querer. Olha o Gerson. Bateu para o gol. Vai ser golaço. O Gerson. Mano. Não falo mais nada. Não falo mais nada. É só golaço. Esse Gerson. O homem não sabe fazer gol normal não. Simplesmente isso. Se for gol, tem que ser golaço. Na meia lua. Bateu lindamente. Foi. Morreu lá no fundo das redes. E que golaço, velho. Que contratação foi essa que eu fiz com o Gerson? Fim de jogo. 2 a 0. Vencemos. Gols de jogadores sul-americanos. Gerson e Sotildo. Mais uma vez. Vencemos. Isso aí, cara. Foco total. Essa aí, a team. Vamos vencendo. 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 Porque a gente precisa, pelo menos, sair com dois títulos nesse ano. E eu quero dois títulos. Eu vou atrás disso. E estamos indo em terceiro lugar. Mais uma vitória. A gente alcança a Internacional. Bem, próximo episódio vamos ter Champions. E agora tem jogo contra a Fiorentina. Esse jogo contra a Fiorentina eu vou jogar em off, tá? Eu vou jogar em off, tá? E a artilharia da seriatinha não tem nenhum jogador da Roma. Bem, o jogo contra a Fiorentina eu vou jogar em off, tá? Porque aí, no próximo episódio a gente já começa com o Champions League. Que eu sei que vocês querem. Então, é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Aí, ó. Ano que vem, não. É episódio que vem. Não se preocupe, vamos ter jogos da Champions League com a sociedade. Valeu, falou e fui, rapaziada.